Tini confirma show no Brasil, que a H. Perry vai fazer parceria aí com o Kelvin Harry. E hoje foi o dia do Harry Styles, porque ele apareceu de rosa, apareceu de saia e apareceu de unha pintada. E temos Cameron se encontrando às escondidas, vamos analisar? E Camilla Cabello citando a Fifth Harmony. E também o depoimento emocionante da Normani. Temos a lambida do dia, previsões com o Mar João, e isso e muito mais agora no Jornal Nacional. Oi, todo mundo! Gente, uma edição do Jornal Nacional quase como uma edição aí de um plantão sapatão junto com um plantão viadão. Afinal de contas, a maioria das notícias são da One Direction, relacionada com o Harry, ou da Fifth Harmony, ou da Cameron, porque é o seguinte, eu não tive tempo de fazer nenhum plantão hoje, então eu resolvi fazer esse jornal aqui especial. Então, pra passar logo pra esses temas, vamos falar de Tini, que vai fazer show aqui no Brasil agora, em julho. Quer dizer, gente, todo mundo vindo pro Brasil, e eu não vou, porque não tem um negócio de um dinheiro. Lembrando que a Ali também vai vir em julho, né, vai vir também a Carolzinha de Soluna. Muitos shows vão vir pro Brasil esse ano. Temos a Ariana, tem até a Fabrinha Sarp, dele que vai abrir o show da Ariana. Ariana, Sean, Five Seconds of Summer, muitos shows esse ano. E, enfim, vamos adicionar aí Tini pra mais um, que eu não vou. Se lembra que ontem eu falei da Katy Perry, falei que ela disse que no álbum dela, né, não ia ter indireta aí sobre Bad Blood, porque, enfim, ela tá fazendo um álbum mais empoderado. Beleza, só que o Kevin Harris hoje me resolveu botar aí a listinha das pessoas que vão ter colaborações no álbum novo dele. E quem tá lá? Katy Perry. E todo mundo sabe que o Kelvin é um ex de Taylor Swift. Todo mundo já confabulando coisa pra uma possível indireta aí, tanto do Kelvin quanto da Katy, para o álbum do Kelvin Harry. O que é que vocês acham disso? Será que vai rolar mesmo? Ela disse que não ia ter indireta no álbum dela, mas ela não falou em outros álbuns. Mas vamos falar agora de Harry fucking Stylist, porque, meu Deus do céu, hoje a gente já levou tiros, já não baixasse os tiros que a gente levou esse final de semana, a semana passada, né, não fosse o suficiente, levamos tiro hoje do Harry. O primeiro tiro que eu recebi hoje, gente, foi o Harry de saia naquele negócio da Apo aí, um comercial da pré-produção do álbum do Harry. Quer dizer, Harry Stylist de saia, fui eu que pedi sim. Só faltou mesmo um negócio de uma botina com Svarovski colorido, seria maravilhoso. Quer dizer, pra que você, cara amiga telespectadora, fica assistindo Blogueirinha de Moda, se você tem o Harry, pelo amor de... quer dizer, Harry não, né, gente, porque... É, porque ele sempre bota essas roupas meio doidas, meio Augustinho Carrara, fica meio questionável. Mas assim, prefiro mil vezes o Harry do que qualquer Blogueirinha de Moda. Ele fez uma belíssima participação hoje no 2J Show, né, aquele programa aí americano, cantou várias músicas, inclusive músicas novas, inclusive música da One D, quer dizer, pra gente morrer, né, em paz, morrer aí de saudade, porque assim, não tem como não lembrar da One D, não tem nem como não lembrar do Zen, porque, enfim, é a música do For, né, é do For, a Sandra McClung-Homan. Eu nunca sei falar o nome dessa música. Mas enfim, foi maravilhosa a apresentação. E uma parte que me representou muito foi essa parte aqui, quando a menina grita I love you pra ele. Olha que fofo, gente. I love you! E, ó, ele também cantou música nova, inclusive uma música chamada Carolina. Que todo mundo já está aí confabulando coisas, tem uns arroba que tá até já ligando aí a pessoa, pra dizer que o Harry estava num relacionamento com uma mulher. Sendo que ele mesmo já disse que a música não tem nada a ver com isso. Então, assim, poupa os esforços. Eu tenho certeza que essa pessoa que tá fazendo isso, tem prato pra lavar na pia. E aí ela tá deixando de lavar o prato pra poder tentar achar uma mulher pro Harry. E para com isso, fô... Vamos pegar aqui o tempo e gastar com outra coisa, porque pra achar vai ser difícil. E tem gente já dizendo aí que não, que essa música, né, significa... O nome Carolina significa cocaína. Que pessoas ligam a isso. Cocaína. Eu também não sei, sabe? Nunca usei aqueles. De fato, nunca usei. Mas assim, gente... Foco, foco, Luiz. Aqui em Salvador tem a Ivete Sangalo, vocês sabem, né, que canta aquela música Vai Buscar a Dalila. E aqui as pessoas também dizem isso. Dizem que Dalila, né, significa carreirinha de pau. Sabe se é verdade? Sabe se é verdade? Eu não sei. Eu só sei que sim, existe esse fato de pegar o nome de uma música, colocar o nome de uma mulher, mas na verdade ser uma questão aí de drogas, né? Ah, Luiz, o Harry tá usando drogas, Monamu, eu sei o que eu faço 24 horas por dia. O que o Harry faz, eu não sei. Provavelmente pelo que a gente conhece dele, provavelmente não. É, a gente vê que ele não é uma pessoa de ficar fumando, não fazendo nada disso. Mas, vai botar a mão no fogo? Eu não tô botando na água, Monamu. Não ponho na água, por ninguém nessa vida. Não ponho nem por mim, porque vai que, né, no meio da madrugada, eu acordo sonâmbulo, faço coisas que a gente não sabe, né? Às vezes a pessoa, né, me viu aí num negócio de uma hora, três horas da manhã, parando um carro. Talvez não tenha sido eu em sã consciência, talvez tenha sido eu sonâmbulo. Outras que parecem não ter sã consciência são as Cameron, Lauren e Camilinha, que parece que estavam aí together, juntinhas, no maior love. Eu vou dizer aqui a vocês, eu vou pegar até o negócio aqui pra poder ler, porque assim, eu vi isso no Twitter de uma arroba. Deixa eu ver aqui. O Twitter da arroba que eu vi, essa análise, é arroba PT Cameron. A Louise, ela é filiada ao PT? Ela é negócio do Lula, da Dilma? Aí já não é comigo, não sei disso. Sei que, pelo menos, não é Temer Cameron, né? Vamos, vamos, vamos focar nisso. Ela colocou uma análise maravilhosa, porque você lembra que eu falei ontem, gente, sobre o negócio da Camilinha, tá postando vários snaps engaçadinhos, com a franjinha e tudo mais? Então, tem uma análise que mistura um pouquinho com isso também. Lembram que a Lauren, ela postou essa foto no Instagram aí, de um pôr do sol. Com a legenda misterioso, sendo que não era tarde lá nos Estados Unidos. Aí temos aqui essa análise, mostrando que o pôr do sol em LA, né, está aí por volta de 7h45 da noite. O MTV Awards, que aconteceu, né, no domingo, acabou aqui no Brasil, 11h e pouca da noite, 11h da noite, tá? Lá em LA, né, 4h antes, foi o que? Negócio de 7h da noite. E a Camilinha não foi pra after party, né? Não tem aí indícios de que ela tenha ido pra after party. Sem falar que a Camilinha só apareceu no Twitter às 11h e pouca da noite, né, horário de LA. Inclusive, apareceu aí com o pijama, gente, como diz ele, girls, support girls, algo assim. Quer dizer, algo bem Lori, né, bem ativista aí, bem, né, feminista. Um negócio de uma Jaguari, como diz pai pai saudoso, pai paiinho. E isso também no mesmo dia que ela falou we, né, nós, como tava falando da Fifth Harmony aí, do prêmio da Disney. E isso eu vou comentar também daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu comento sobre isso também. Mas aqui, vamos focar nesse aqui agora. Ela finalizou o dia, né, postando esse snap, veja ela no snap, e ela aparece assim, meio, um pouquinho só de uma pessoa. A gente vê uma mão branca, que pode ser, sim, a Lauren, porque, assim, não é a Juno, né, não é a Normana, nem é ninguém, assim. Por conta, assim, branquinha não é, né? Então, assim, quem é a única branquinha, possível que está aí com o negócio de uma Camilinha. Ela poderia, se fosse qualquer outra pessoa, gente, ela poderia até, porque tinha ainda alguns segundos de snap, ela poderia ir e mostrar a pessoa, mas não. Ela só mostrou ali a mãozinha da pessoa pra atiçar, gente, é Simonda. Então, assim, com certeza, claramente, isso é negócio de Cameron, é misterioso, é Cameron, com certeza. É só vocês juntarem as peças, você tá me entendendo? Vai nesse Twitter aí que eu falei, que vocês vão ver lá os prints melorezinhos, porque às vezes aqui no vídeo fica ruim. Quer dizer, a menina fez uma ótima análise, e Cameron tava junta, tava lá no negócio. Você tá me entendendo? Tava! E por falar em Cameron, por falar em Camilinha, vamos falar aí dela na rádio Disney, dando entrevista numa live, né, onde ela comenta sobre Fifth Harmony, que ganhou o prêmio, né, e ela disse, nós, viado, nós ganhamos. E aí depois ela corrige, dizendo, né, eu e elas. Porque ela, quer dizer, gente, Normani dizendo que foi devastador, que Camilinha saiu, entendeu, sente falta. Aí Camilinha vem e, sabe, mostra que, poxa, elas e eu, nós, você tá me entendendo? Mostra que não tem rixa, viado, como eu falei ontem, não tem rixa nessa bagaça. A rixa criada por esses fãs inúteis, ridículos, que ficam criando rixa. Não tem rixa. E daqui a pouco, depois dos nossos comerciais, nós temos o lindo e emocionante depoimento aí de Normani. Se você não quer chorar, então não assista, tá? E temos também Marjoão, com as previsões do dia. E temos a lambida do dia também. A gente se vê rapidinho, depois dos nossos comerciais. Às vezes, tomar banho e passar perfume não é suficiente pra manter aquele cheirinho gostoso no seu corpo. Então, muitas vezes, você precisa encontrar alternativas. Por isso, eu te apresento a Loxão Hidratante. A Loxão Hidratante deixa a sua pele macia, sedosa, cheirosa, gostosa. Então, o que você tá esperando? A Loxão Hidratante, ela é feita com o legítimo leite do Sr. Mendes. Não adianta tomar banho e me querer ficar cheiroso o dia todo. Somente a Loxão Hidratante faz isso por você. E ó, ela já vem com um protetor solar pra manter sua pele bem protegida. Compre agora a sua Loxão Hidratante e sinta o poder canadense. Se é Mendes, é bom. Voltamos, gente. E agora a gente vai falar com o Majuão pra saber como é que foi o tempo hoje. Majuão, boa noite. Como é que está o tempo hoje, Majuão? Boa noite, Fátima. Quer dizer, boa noite, Luiz. E olha, eu gostaria de dizer algo diferente, Luiz. Gostaria. Mas assim, toda semana passada, essa semana também, eu não posso dizer coisas diferentes. O sol até tenta, né, como vocês podem ver aqui no mapa, sair. Mas a chuva é muito mais forte. E aí você me pergunta, mas Majuão, de onde vem tudo isso? E a resposta também é a mesma, Luiz. Os fãs, né, na maioria das vezes Cameron Shippers, na maioria das vezes Larry Shippers, Directioners, todo mundo chora muito. E chorou muito esses dias porque tiveram muitos motivos. Sabe então, Luiz, a gente fazer o quê? Fazer um pedido, né, para a população, né, você que é fã, pare de chorar. Se controle, põe uma calça e chuta, porque senão nós não vamos mudar esse quadro. Luiz. Obrigado, Majuão. E olha, gente, vamos fazer esse apelo, gente. Vamos tentar não chorar. Usa uma calça e chuta, um absorvente. Tenta não molhar tudo para ver se Majuão sai dessa. Porque todo dia ele diz a mesma coisa. Ele muda a notícia, mas diz a mesma coisa. Porque não tem como realmente ele dizer coisas diferentes. É só chuva, Viá. E a lambida do dia de hoje vai para Shawn Mendes. Que agora virou moda Shawn ficar pegando no Mendes Júnior. Tá pegando toda hora. A gente já teve aquela foto antiga, né, dele tocando lá nas partes dele. E agora de novo. Então, assim, não tem como a gente não lamber. Ah, Luiz, eu queria lamber. Quem não queria, Viá? Então, assim, vamos lamber a tela do celular, que é o que podemos, né. Tem até uma foto também que eu achei maravilhosa. Porque sempre rola umas fotos dos shows, né, que tá tendo. Mas quer dizer, 800 metros de perna, velho. Como é que não vai ser? O Mendes Júnior é um Mendes Junão. Com essas pernas. O Mendes Junão. Ah, Luiz, mas eu tô sem poder falar. Porque minha boca está cheia de ferida, depois que eu lambi a tela do celular. Oi, Munda. E Munda linda, fofinha. Quer dizer que agora você tá com a boca cheia de ferida, que é por causa da tela do celular que você lambeu. Você tá pior que o Mendes. Que fica pegando nas partes íntimas. Você põe o celular nas partes íntimas. Porque se você olhar a foto do Mendes, ele tá com o celular na mão. Que é onde deveria colocar. Na verdade é não. Você põe nas partes íntimas. Ah, por causa do ladrão. Quer dizer, o problema é seu. Deixa roubar ali. Pelo menos você não fica com coisa na boca. E bom, gente, eu deixei pro final pra falar sobre o depoimento da Normani. Porque é um assunto mais sério. Vamos tentar absorver aqui. Normani deu um depoimento, né, no Dance with Stars. Falando, né, sobre o bullying que ela sofre, que ela sofreu. O que ela já passou. E, enfim, é bem interessante dar uma espiadinha aí. Terribly, on social media. I did an interview, it was taken out of context, completely. And there were images, people were calling me, like, the N-word. Like, it was really ugly. It was every time I went online, it's, oh, how much we hate you. How talentless you are. And they actually made images of me being whipped. Beaten. Hung. Ó, gente, eu fico muito, muito triste com toda essa situação da Normani. Mas, eu fico muito feliz também, sabe, com toda essa evolução da Normani. Com toda essa superação dela, sabe. Dá muito orgulho de ver a mulher que ela vem se tornando. Ela é muito bonita, não só fisicamente, sabe, externamente. Mas, assim, como pessoa, ela é extremamente bonita. Sabe, a sinceridade no olhar que a gente vê da Normani é algo que a gente não encontra sempre. Eu tenho muito, muito orgulho dela. E eu sinto muito, muito por ela ter passado por essas coisas. E continuar passando porque a gente sabe, né, a gente que tá no Fenda, a gente vê, né, que ela vive passando por isso. A Ali também, a Dayna, enfim. Todas as meninas passam por algo parecido. E, sabe, gente, muitas vezes as pessoas, elas não entendem porque eu, quando falo das meninas, eu sempre faço o plantão sapatão. Ou dos meninos da Wonder Reaction, eu chamo eles de viadão, sabe. O Justin, minha bicha má. As pessoas, geralmente, elas não entendem isso. Mas, além de ser uma grande diversão, uma grande brincadeira, né, entre os fandoms, eu acredito muito que seja uma inclusão, sabe. Eu não concordo quando a gente pega essas brincadeiras e passa por uma realidade, né. Quando as pessoas começam a marcar coisas Cameron pra Lauren ou pra Camila. Ou então obrigam o Lou e o Harry a se assumirem, sabe. Isso eu realmente não concordo. Mas, assim, eu acho que tudo isso que a gente cria e a gente faz, sabe, as teorias, as brincadeiras, as fanfics, o romance, é sim uma forma de incluir, é sim uma forma de mostrar que vocês podem ser vocês mesmos, que a gente pode ser feliz dessa forma. Quando alguém tenta te ofender, te chamando de viadinho, viadão. Quando alguém tenta te ofender, te chamando de sapatão, sabe. Quando alguém tenta te ofender dessa forma, eu quero que você pense o seguinte. Eu sempre chamo, né, as pessoas que eu amo, né, como os meninos da Wonder Reaction, sabe, o Justin, enfim, de viadão, viadinho, sapatão, bicha má. Eu sempre chamo as pessoas que eu amo dessa forma. Então, eu quero que você saiba que eu amo também você. Seja sim, viadão, seja sim, sapatão, seja sim, cabra berrante, bicha má, seja o que você quiser. Quando eu vejo as pessoas aqui no comentário, muitas vezes, dizendo, ah, para de chamar os meninos da Wonder Reaction de viado, viado é você. Eu percebo o quanto a gente ainda tem que caminhar, sabe. Somos todos viadões, sim. Somos todos sapatões, somos todos cabra berrantes. Somos. Vamos usar todos esses termos pejorativos, sabe, que as pessoas tentam usar contra a gente a nosso favor. Vamos usar no nosso dia a dia e transformá-los em coisas especiais, que é como nós somos, especiais. Ah, gente, se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Tchau.